Agora futebol, uma decisão da FIFA, muda o formato da Copa do Mundo. A partir de 2026, o torneio estará recheado de seleções, são mais chances para países da África e da Ásia. Uma Copa do Mundo com 48 equipes e 80 jogos. 60 deles só nos primeiros 15 dias de competição. O novo formato aprovado pela FIFA hoje só vale a partir do Mundial de 2026. Ainda sem sede definida. Com o aumento do número de vagas, seleções de pouca tradição da Ásia e da África também vão poder jogar uma Copa. Futebol é mais do que apenas Europa e América do Sul, declarou o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A FIFA abre as portas para o mercado global de olho no lucro. Com mais seleções participando, a entidade já prevê um faturamento de quase um bilhão de dólares com a venda de ingressos, direitos de transmissão e marketing. Mas os clubes europeus criticam o inchaço da competição, que teria, na verdade, razões políticas. O jornal francês Le Monde afirma que esta foi uma retribuição aos países que ajudaram a eleger Infantino presidente da FIFA. O espanhol marca a fala em Mundial dos Pobres, em referência aos países que agora podem se classificar. Mas grandes estrelas do futebol aprovaram a ideia. Agora as seleções menores vão ter outras possibilidades, disse Maradona. Outra possibilidade é essa?